E a Sucesso já está toda equipada para receber primavera, verão, tudo bonito, tudo colorido. Aliás, eu quero bater um papo com você, executivo, você que tem a sua secretária, aquela pessoa, né, que trabalha aí tanto ao seu lado. Dia 30 de setembro é dia das secretárias e você já pode passar aqui pelo Sucesso, comprar relógios, tem muitas joias também. Nós temos ouro, folhado a prata, ouro branco, muita coisa. Tem tudo para você. Agora, atenção, você quer revender folhado a ouro branco, folhado a ouro amarelo. Tem esse mostruário com quantas peças, Regione? São mais de 100 peças, são três parcelas de R$ 66,00 e ganha o kit da revendedora. Olha o kit da revendedora, você viu quanta coisa que tem aqui, a flanelinha, tem os saquinhos para embalar, tem as etiquetinhas, tem tudo aí para você, revendedora. Agora, esse brinca eu estou conhecendo, olha que lindo. Ah, esse brinca é da novela, né, lançamento nosso, por R$ 2,50. Aliás, essa semana é a semana do R$ 2,50, tudo que você vai ver nesse preço. R$ 2,50, tem aliancinha com motivo de bichinho, oncinha, zebrinha, olha quanta coisa linda, por R$ 2,50 qualquer peça. Corrente com pingente também, esse aqui é o 6 elos, fica uma graça. Agora, olha, que vai se usar muito, né, já as cores, primavera, verão, para você combinar. Corrente com pingente, R$ 2,50 também. Essa aliancinha, o mesmo preço R$ 2,50, tem o brinco que você pode combinar e por aí vai. R$ 2,50, não pode perder não, é a Sucesso vendendo com preço de atacado para você. Aqui R$ 2,50, dois pares de brinco, R$ 2,50 aqui também, tem a correntinha e ainda tem aliança de ouro com preço bom. Isso, a partir de R$ 23,00. Tem sucesso em Santo Amaro, na Vila Guarapiranga, 752, loja 95. O telefone 552-396-96. Santo André? 4-4-9-8-2-66. Da Topé? 2-9-4-9-9-8-8. No centro de São Paulo? 2-3-2-8-1-8-2. E na Lapa? É, 8-3-1-4-1-5-5. 3-8-3-1-4-1-5-5. Sucesso. 3-9-8-1-5. 3-8-1-4-1-5.